Oi Dino, como vai? Dino, quer conhecer alguns diferentes veículos com a gente hoje? Ótimo, mas eu tenho que te dizer uma coisa, todos os veículos estão escondidos, então nós temos que encontrá-los em primeiro lugar. Um caminhão de bombeiro! Um carro de polícia! Uma ambulância! Um caminhão de lixo! Um trator! Um caminhão! Muito bem, Dino! Aprendemos tantos nomes de veículos hoje, vamos resumir? Caminhão de bombeiro! Carro de polícia! Ambulância! Caminhão de lixo! Trator! Caminhão! Até breve, meus amigos! Olá, Dino! Como vai? Dino, quer recolher lixeiras e aprender as cores com a gente? Ótimo! Vamos lá! Aqui está a primeira lixeira! Essa lixeira é... Vermelha! Então, vamos pegá-la! Vamos pegá-la! Vamos continuar! Vamos continuar! Vamos continuar! Continuar! Continue indo até a próxima lixeira! Sabe que cor é essa lixeira? Essa lixeira é... Essa lixeira é... Verde! Vamos esvaziá-la! Sabe que cor é essa lixeira? Essa lixeira é... Toda rosa! Vamos esvaziá-la! Vem cá! Vamos esvaziá-la! Vamos esvaziá-la! Vamos esvaziá-la! E você é... Vamos erra! Poxa! Vamos continuar! Agora, sabe que cor é essa lixeira? Essa lixeira é laranja! Então, vamos continuar! Já estamos chegando em outra lixeira, Dino! É isso aí! Sabe que cor é essa lixeira? É amarela! Assim como você! É amarela! É amarela! Sabe que cor é essa lixeira? É azul! Vamos esvaziá-la! Grande, Dino! Aprendemos muitas cores hoje! Então, vamos resumir? Então vamos! Azul Laranja Amarelo Vermelho Verde Roxo E rosa E agora, vamos descansar um pouco! Nos vemos em breve! Dino, quer conhecer os números com a gente hoje? Ótimo! Então, vamos lá! Para saber os números, vamos contar as lixeiras! Um Dois Três Três Quatro Cinco E agora, vamos dançar um novo pedaço do circo! Fez Sete Oito Nove Muito bem, Dino! Aprendemos muitos números hoje! Vamos resumir? Vamos começar! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Nos vemos em breve, amigos! Olá, Dino! Olá, Alex! Como estão? Gostariam de aprender os números com a gente hoje? Ótimo! Então vamos começar! Vamos construir uma torre enorme com todos esses cubos! Cubo de número um Muito bem! Agora o próximo Cubo de número dois Cubo de número três Cuidado, Dino! Esse é o número nove Cubo de número três Não, não! O número seis não vem atrás do número três Muito bem! Aqui é o cubo de número quatro Em seguida, vem o cubo de número cinco Não, não, não! Esse é o número nove Precisamos do número seis Excelente, Dino! Em seguida, vem o número sete Vamos encontrar o cubo de número oito E, finalmente, o número nove Muito bem, Alex e Dino! Que bela torre que fizemos! E nós aprendemos tantos números hoje Vamos resumir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Uhul! Oi, Dino! Como vai? Dino, quer aprender as cores E ajudar o fabricante de cimento A encher as caixas com bolinhas hoje? Uhul! Ótimo! Então, vamos começar! Dino, você pode nos mostrar Qual a caixa que devemos encher? Vermelha 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 Verde Laranja 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 fully Laranja 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 azul azul rosa 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 Muito bem, Dino! Você ajudou o fabricante de cimento a encher todas as caixas e ainda aprendeu muitas cores. Vamos resumir? Vermelha verde laranja azul rosa e roxa. Até logo, meus amigos! Olá, Dino! Como vai? Quer conhecer os números com a gente? Ótimo! Então é só sentar e vamos começar! Dino, quantos carros tem aí? Ótimo! Temos um carro! Você pode nos dizer qual é esse número, Dino? Certo! É o número 2! Olha! Tem outros carros chegando! Certo! Quantos carros tem aí? Isso mesmo, Dino! Três? E agora? Sim, temos quatro carros! Quantos carros você vê, Dino? Certo! Agora temos cinco carros! Quantos carros tem aí, Dino? Muito bem! Há seis carros! Dino, você pode nos dizer o número agora? Uhum! Sim, é o número sete! Olha, outros carros estão vindo! Quantos carros tem aí? É isso mesmo, Dino! Oito! Oito! E agora? Excelente! Temos nove carros! Quantos carros você vê, Dino? Uhum! Certo! Há dez carros! Muito bem, Dino! Aprendemos tantos números hoje! Vamos resumir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez! Muito bem, amigos! Até a próxima! Bom dia, amigos! Todos prontos para um dia de diversão na pista de corrida? A escavadeira Ed? A retroescavadeira Billy? O guindaste Charlie? Hoje precisamos deixar a pista de corrida pronta para a grande corrida! Podemos começar alinhando todas as barreiras de segurança nas curvas! O que vamos fazer com todos esses pneus? Acho que eles devem ser alinhados ao longo da borda da pista! Billy! Você pode ajudar o Ed a mover as pilhas de pneus até o canto da pista? Você pode levar uma pilha toda de pneus na sua pá, mas o Ed só consegue movê-los um de cada vez! Vamos precisar dos pneus todos alinhados antes que possamos colocar as barreiras maiores no lugar! Então, vamos lá! Bom trabalho, Billy! Você já vai alinhando as barreiras enquanto o Ed continua movendo os pneus! Eu acho que o Billy está dando um tempo! Ed, você está alterando o formato dos pneus do Billy? Tem certeza que uma roda quadrada vai funcionar? Acho que não! Que tal esse? Um hexágono? O guindaste Charlie está aqui para ajudar! As rodas redondas funcionam muito melhor! Agora, é hora de voltar ao trabalho! Tem mais pneus a serem colocados ao longo da pista antes que comece a corrida! Onde vamos colocar essas, Charlie? Nossa! Elas vão na beira da pista! Bom trabalho! Só um pouquinho mais para finalizar! Só mais um e está pronto! Bom trabalho, rapazes! Agora, vamos testar essa pista! 3, 2, 1... Vai! Muito bem, Charlie! Que grande começo! Vamos, Billy e Ed! Vocês ainda conseguem pegá-lo! Nossa! Olha esses dois! Vocês conseguiram passar o Charlie! Uma curva e aí vamos nós! E o Ed agora tem a liderança! Estamos indo para a reta final! E olhem isso! O Charlie e o Billy estão reagindo! Nossa! Que final de prova! Grande trabalho, garotos! E agora, os vencedores! Em terceiro lugar, a Escavadeira Ed! Em segundo lugar, a Retroescavadeira Billy! E o grande vencedor, em primeiro lugar, o Guindaste Charlie! Até breve, amigos! Parece que alguém está pronto para se divertir hoje! Olá, Guindaste Charlie, Retroescavadeira Billy e Escavadeira Ed! Estão prontos para começar? Vamos ver qual trabalho precisa ser feito primeiro! Hum, parece que temos uma piscina de bolinhas gigante e uma grande plataforma para saltar na piscina! Mas como é que vamos chegar em cima da plataforma? Temos o começo de uma rampa, mas as peças ainda não estão encaixadas! Mas como vamos saber qual peça vai para onde? Você tem razão! Temos que combinar as cores! Roxo, azul escuro, azul claro, verde, amarelo, laranja e vermelho! As peças são realmente grandes, Ed! Eu acho que você precisa de ajuda! Billy, você pode ajudar? Muito bem! Trabalhando em conjunto, vocês fazem o trabalho rapidamente! Vamos começar na parte de baixo com a peça de cor roxa! Então, vamos colocar essa peça azul escura! Essa cor também é conhecida como índigo! Nossa, a próxima peça é laranja, mas a base é azul! Eu acho que está no lugar errado! Acho que nós vamos precisar do Charlie para ajudar com o resto! Charlie, você consegue levantar as peças da rampa? Você mandou muito bem, Charlie! Eu sabia que conseguiria fazer isso! O laranja é o próximo! Mas como você vai conseguir levantar tão alto assim, Charlie? Boa ideia! É só colocar em cima das outras peças e deixar o Billy empurrar pela rampa até o topo! Quase pronto, rapazes! Mas de qual peça precisamos? Nós já usamos a peça roxa... Azul escura... Azul clara... Verde... Amarela... E laranja... E a vermelha... Só pode ser ela! Muito bem! A rampa está pronta! Vamos brincar! Cuidado, garotos! Vocês estão muito altos! Quem quer ir primeiro? Nossa, Eddie! Isso parece bem divertido! Sua vez, Billy! É isso aí! Excelente trabalho, pessoal! Quem quer ir de novo? Foi bem divertido! Até mais, amigos! Hoje nós vamos deixar esse bairro muito lindo com um plantio de árvores pelas ruas. Isso vai depender de um bom trabalho em equipe. Vocês estão prontos? Vamos lá! Grande trabalho, Eddie! Esse é o local perfeito para a primeira árvore. Mas qual delas devemos plantar primeiro? A grande... Ou a pequena? Ótimo! Vamos colocar a árvore grande aqui. Bom trabalho, rapazes! Agora, vamos plantar a segunda árvore. Agora, qual árvore vai nesse buraco? Bem, nós temos duas árvores grandes e mais duas pequenas. Já plantamos uma das grandes. Vamos colocar uma pequena agora. Hora de preparar o terreno para mais uma. Então, colocamos a menor ou a maior? Boa ideia, Eddie! Agora, vamos a nossa última árvore. Agora, vamos a nossa última árvore. Grande trabalho, amigos! Mas olha, ainda tem bastante espaço para mais árvores. Grande ideia! Nós podemos ir para a fazenda de árvores e pegar mais algumas. Quais delas vamos pegar? Charlie, talvez você deva pedir uma ajuda para o Eddie. Mas onde está o Eddie? Ele deve estar aqui em algum lugar. Talvez escondido. Hum, eu ainda não vi o Eddie nem o Billy. Vamos continuar procurando. Muito bem, Charlie! Agora, vamos encontrar o Eddie e, em seguida, pegar mais algumas árvores. Agora está perfeito! Nós podemos carregar as árvores na sua caçamba, Charlie. Um. Dois. Três. 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 Quatro. É isso aí! Tá feito! Divirtam-se, rapazes! Até logo! Parece que alguém está pronto para se divertir hoje. Olá, Guindaste Charlie, Retroescavadeira Billy e Escavadeira Eddie. Estão prontos para começar? Vamos ver qual trabalho precisa ser feito primeiro. Hum, parece que temos uma piscina de bolinhas gigante e uma grande plataforma para saltar na piscina. Mas como é que vamos chegar em cima da plataforma? Temos o começo de uma rampa, mas as peças ainda não estão encaixadas. Mas como vamos saber qual peça vai pra onde? Você tem razão, temos que combinar as cores. Roxo. Azul escuro. Azul claro. Verde. Amarelo. Laranja. E vermelho. As peças são realmente grandes, Eddie. Eu acho que você precisa de ajuda. Billy, você pode ajudar? Muito bem! Trabalhando em conjunto, vocês fazem o trabalho rapidamente. Vamos começar na parte de baixo com a peça de cor roxa. Então, vamos colocar essa peça azul escura. Essa cor também é conhecida como índigo. Nossa, a próxima peça é laranja, mas a base é azul. Eu acho que está no lugar errado. Acho que nós vamos precisar do Charlie para ajudar com o resto. Charlie, você consegue levantar as peças da rampa? Você mandou muito bem, Charlie. Eu sabia que conseguiria fazer isso. O laranja é o próximo. Mas como você vai conseguir levantar tão alto assim, Charlie? Boa ideia! É só colocar em cima das outras peças e deixar o Billy empurrar pela rampa até o topo. Quase pronto, rapazes! Mas de qual peça precisamos? Nós já usamos a peça roxa, azul escura, azul clara, verde, amarela e laranja. E a vermelha? Só pode ser ela! Muito bem! A rampa está pronta! Vamos brincar! Cuidado, garotos! Vocês estão muito altos! Quem quer ir primeiro? Nossa, Eddie! Isso parece bem divertido! Sua vez, Billy! É isso aí! Excelente trabalho, pessoal! Quem quer ir de novo? Foi bem divertido! Até mais, amigos! Olá, Dino! Precisamos da sua ajuda para pegar alguns cubos hoje. Você pode nos ajudar? Ótimo! Vamos lá! Vamos pegar o cubo amarelo com o número 1. E agora vamos colocá-lo no caminhão de lixo amarelo. Agora vamos pegar esses dois cubos vermelhos com o número 2. Vamos colocá-los no caminhão de lixo vermelho. Vamos colocá-los no caminhão de lixo verde. Vamos colocá-los no caminhão de lixo preto. Vamos colocá-los no caminhão de lixo rosa. Vamos colocá-los no caminhão de lixo roxo. Vamos pegar esses sete cubos azuis com o número 7 Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul Agora vamos pegar esses oito cubos marrons com o número 8 Vamos colocá-los no caminhão de lixo marrom Vamos pegar esses nove cubos laranjas com o número 9 Vamos colocá-los no caminhão de lixo laranja Vamos pegar esses dez cubos azuis claro com o número 10 Vamos colocá-los no caminhão de lixo azul claro Muito bem, Dino! Aprendemos muitas cores e números hoje Vamos relembrar? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Vejo vocês em breve, amigos! Olá, Dino! Você quer aprender as cores e ver os trens hoje? Ótimo! Vamos começar! O trem é vermelho! O trem é vermelho! O trem é vermelho! O trem é vermelho! O trem é azul! Um O trem é laranja O trem é verde O trem é roxo O trem é rosa Excelente! Aprendemos muitas cores hoje! Dino, vamos relembrar? Então vamos! Vermelho Amarelo Azul Laranja Verde Roxo E rosa Nos vemos em breve para novas aventuras! Olá, Dino! Como vai? Quer conhecer alguns animais com a gente hoje? Ótimo! Então vamos lá! Primeiro, precisamos reunir todos os brinquedos e colocá-los no caminhão, Dino! Cachorro Cachorro Gato Coelho Rato Peixe Pássaro Tartaruga Obrigado pela paciência, Dino! Cachorro Cachorro Cobra Demais, Dino! Olha só quantos animais conhecemos hoje! Vamos resumir! Cachorro! Gato! Coelho! Rato! Peixe! Pássaro! Tartaruga! Cobra! Até logo, meus amigos! Oi, Dino! Como vai? Dino, quer fazer um enorme bolo de aniversário e ainda aprender as cores hoje? Ótimo! Então, vamos começar! Vermelho! Amarelo! 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 Roxo Muito bem, Dino! O nosso bolo está pronto! Agora eu acho que nós devemos decorá-lo com alguns doces! Rosa Azul Vamos colocar mais doces! Laranja Muito bem, Dino! Que bolo enorme que fizemos! E nós também aprendemos muitas cores hoje! Vamos resumir! Vermelho Amarelo Roxo Rosa Azul Laranja Até breve, meus amigos! Olá, Dino! Quer aprender as cores com a gente? Ótimo! Então vamos começar! Vermelho Vermelho Azul Azul Laranja Laranja Verde Verde Amarelo Amarelo Quer dizer que eu sou amarelo? Amarelo Ou mais? É Seu amarelo Rosa Muito bem! Aprendemos muitas cores hoje! Vamos resumir? Vermelho Azul Laranja Verde Amarelo Roxo E rosa Muito bem! Até a próxima! Olá, Dino! Como vai? Uhul! Dino, quer quebrar concretos e aprender algumas formas com a gente hoje? Ótimo! Então vamos começar! Uhul! Círculo 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 Diamante Diamante Quadrado Círculo 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 Retângulo Retângulo Muito bem, Dino! Você aprendeu muitas formas hoje e destruiu muitos concretos! Vamos resumir! Círculo Diamante Quadrado Estrela Triângulo Retângulo Até a próxima, amigos!